Não jogue fora embalagens para bolo. E eu vou começar ralando esse pedaço de isopor. Já ralei tudo e agora eu vou fazer uma massa utilizando cimento e areia. E agora eu vou adicionar aqui o nosso isopor. Mexo e a nossa massa já está pronta. Agora eu vou pegar a nossa boleira e vou colocar uma vasilha com terra dentro. Vou aplicar aqui o óleo de cozinha usado e venho derramando aqui nossa massa. Vou fazer os pezinhos e pra isso eu vou utilizar aqui esses rolinhos e vou colocar cimento dentro deles. Vou dar uma mexidinha aqui e esperar o cimento secar. Depois de seco a gente vai desenformar essa peça. Vou tirar a areia daqui de dentro, vou arrumar aqui as bordas e vou retirar esse pote de plástico que a gente tinha usado. Você pode deixar nessa cor natural, mas eu decidi pintar com a cor vermelha e com essa cor amarela pra dar um destaque. Pintei aqui os pezinhos e já está pronta a nossa peça. Então me diz aqui o que você achou e se você gostou dessa ideia. Pra receber mais ideias como essa, é só seguir a Mundo Mulher e Dicas.